Olá, eu sou Clea Cleios, eu moro em São Paulo, antes eu conheci o Mateus, eu era uma pessoa fumante, já fumava há muitos anos, eu tinha uma relação contubada demais, e obesidade, depressão, autoestima, no chão, totalmente. Aí eu conheci o Mateus, me inscrevi no alinhamento com Eva, me interessei, fiz as meditações que são maravilhosas, aí eu comecei a me superar, eu superei o vício do cigarro, eu superei a depressão, superei a obesidade que cada vez eu emagreço ainda mais, a minha separação, que era uma coisa assim que eu não acreditava que fosse acontecer, sem ocorrer risco, perigo, essas coisas, né, graças a Deus, aconteceu assim naturalmente. Eu só tenho a agradecer a Mateus, Mateus, que Deus te ilumine, né, você é um anjo na vida de muitas pessoas, e quem puder, eu recomendo para que conheça mais um, nem que seja um pouco, do trabalho do Mateus Colombo, que é maravilhoso, assim como eu me superei, muita gente também vai se superar, e eu sou imensamente feliz, obrigada Mateus, gratidão a você e sua equipe, tá, e eu levo seu nome para todos aqueles que querem superar também, igual mesmo me superei, ó, beijo e gratidão.